A gente já começa falando pra você que duas pessoas morreram e uma outra ficou ferida em um ataque a tiros aqui em Erestim. Olha, duas pessoas foram mortas e uma ficou ferida em um ataque a tiros à noite dessa terça-feira aqui na cidade. Os crimes aconteceram na rua Abílio Lotário Marquis, no bairro Novo Atlântico. De acordo com populares, cinco homens armados e encapuzados chegaram a uma residência onde moravam as vítimas. Eles estavam vestidos de policiais civis e, ao entrarem no local, dispararam várias vezes. Um dos homens morreu. O outro foi socorrido e levado ao Hospital Santa Terezinha, onde não resistiu e também faleceu. A terceira vítima pulou por uma janela e fraturou a perna, conseguindo fugir do ataque. Ele está internado em um hospital da cidade. As vítimas fatais foram identificadas como Renan Fagundes e, que não teve a idade divulgada, Ismael Gevinsky, de 27 anos. Além dos três homens, outros dois adultos e uma criança também estavam na casa e conseguiram fugir por janelas do segundo andar do prédio, tendo apenas ferimentos leves. Segundo o depoimento, os atiradores, ao entrarem na casa, pediram pelo nome de duas pessoas, que não foram atingidas. Eles teriam fugido em um automóvel modelo Astra, de cor branca. A investigação do crime está a cargo da Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.